Me mandaram esse vídeo que a pessoa pingava um pouquinho de vinagre em cima da argila crua e começava a borbulhar. E perguntaram se era verdade. Como é que um vinagre vai fazer uma argila borbulhar? Ah, vamos experimentar, né? Vamos ver o que que dá? Será que é verdade? Bem-vindos ao canal! Fiquei pensando assim, o que que realmente faz o vinagre borbulhar? Dona de casa sabe, né? A gente usa bicarbonato de sódio pra fazer várias coisas na limpeza. Mistura bicarbonato com sabão em pó, com limão e com vinagre. E nessa hora ele borbulha. Então vamos ver se dá certo borbulhar. Borbulhou, bicarbonato e vinagre borbulha. Então, talvez nesse vídeo que tava rodando, faltava um pedaço da informação. Meses depois, começou a rodar outros dois vídeos de outras duas pessoas que realmente falavam a real. Que a mistura era bicarbonato com vinagre. Então, quando você mistura o bicarbonato de sódio e com o vinagre, que é o ácido acético, tem uma reação efervescente. Essa reação libera o gás carbônico e esse gás se aparece em forma de bolha. Se você coloca essa reação sobre a argila ainda crua, as bolhas da reação, elas vão corroer a superfície da argila, parece que estão tentando furar a argila, criando pequenos buracos ou crateras. E aí dá essa aparência espumosa erudida na superfície, que pode interferir na coesão da pasta. Depende da quantidade utilizada de material pra ter essa efervescência e essa corrosão. Peguei o vinagre, muito cética, desacreditando que ia dar em alguma coisa, e de fato não deu em nada. Coloquei vinagre em tudo, e depois vamos esparramar o bicarbonato. Ai, não é que funciona mesmo? Faltou ela falar essa parte, né? Que ela tinha misturado o vinagre com o bicarbonato. Olha que legal! Aí funcionou, ele borbulha. Mas vamos testar, né? Eu passei o vinagre e o bicarbonato, e ele borbulhou isso. Então, o mais interessante é que eu fui testar, e descobri uma coisa, que não é só a quantidade de material que você usa, mas também a sequência com que você mistura esses materiais. Como assim? Se eu coloco primeiro o bicarbonato, e depois o vinagre, eu tenho uma reação. Se eu coloco primeiro o vinagre, e depois o bicarbonato, eu tenho outra. Dá uma olhadinha nos testes que eu fiz. E se eu fizer o contrário, se eu passar primeiro o bicarbonato, agora vamos pingar o vinagre. Será que dá diferença? Vamos fazer mais uma coisa. Vamos experimentar. O vinagre. O bicarbonato. E mais vinagre. Agora eu vou levar todo mundo para queimar, e ver como que fica. Nessa prova aqui, eu passei primeiro o vinagre, e depois o bicarbonato. Veja como ele ficou. A superfície ficou bem ástera, e em alguns pontos ficou vitrificado. Nessa prova aqui, primeiro foi o bicarbonato, e depois o vinagre. O contrário daqui. Está vendo? Está? Exatamente o contrário. Olha só que interessante. Praticamente a superfície inteira vitrificou, e a gente consegue até enxergar os pontos onde o vinagre foi pingado, e eu quase não tenho superfície rugosa. Aqui. Eu misturei tudo. Primeiro o vinagre, depois o bicarbonato, e passei o vinagre novamente. Está certo? Olha que interessante. Eu tenho... Quando eu coloco primeiro o vinagre, como nessas duas amostras, primeiro o vinagre, e em cima o bicarbonato, eu consigo algumas rugosidades. Olha. E o fato de eu pingar o vinagre depois do bicarbonato, em cima do bicarbonato, como eu fiz aqui e aqui, o vinagre em cima do bicarbonato, dá o vitrificado e as manchas na superfície. Não satisfeita, eu repeti os testes. E os resultados foram exatamente os mesmos. Fiz numa outra queima, a mesma coisa, e eu tive exatamente o mesmo resultado. Então está aqui, olha. Não só o material, a quantidade, a combinação de bicarbonato com vinagre, mas também a sequência com que eu coloco os materiais, dão resultados completamente diferentes. Eu achei super legal fazer esse teste para ver que realmente, a efervescência que a gente vê quando ele está cru, ela se mantém mesmo depois da queima. Informação importante, isso daqui foi queimado a 1240 graus. E não só fica um vitrificado, mas ele também dá uma leve coloração aqui. Eu usei uma argila branca, para a gente ver agora essa coloração que aparece mais forte, quando eu tenho a base branca, qualquer mudança de cor, a gente já fica bem nítido, assim, a gente já consegue perceber. E eu gostei muito, porque é uma coisa barata e simples para conseguir fazer uma intervenção aí na sua peça de cerâmica. É uma superfície que fica rugosa e não tem uma vitrificação perfeita por completo, então, assim, para um utilitário, ela compromete um pouco o uso com alimentos, com bebida, porque vai acumular matéria orgânica aqui e aí compromete a higiene. Então, isso daí é meio complicado, a não ser que você faça essa situação aqui, que você coloca bastante vinagre, o bicarbonato e mais vinagre em cima. Agora, muito interessante essa vitrificação, o que me fez lembrar da pasta egípcia. Você sabe o que é a pasta egípcia? A pasta egípcia era muito usada no Egito Antigo, a partir de 4 mil anos antes de Cristo, mais ou menos. Faziam objetos para rituais religiosos e funerários em que eles faziam uma mistura, colocavam no forno, queimavam a mil graus e essa mistura de massa cerâmica, a gente fala o que é, ela já saia assim, vitrificada, brilhante. Como isso é possível? Essa massa cerâmica era composta por uma argila muito fina que eles pegavam ali, a sílica, que é areia ou quartzo, também moído, saisolúveis, como carbonato ou bicarbonato de sódio, e às vezes usavam corante, como óxido de cobre ou de cobalto, que dá as cores azuladas. e faziam esses materiais e queimavam, faziam essa mistura com água, formatos diferenciados, queimava e aquilo já saía brilhante e colorido do forno. Olha que interessante. A principal característica dessa massa, dessa pasta cerâmica, é que ela vitrifica por fora e sozinha, ou seja, forma uma camada brilhante sem precisar de esmalte aplicado. E isso acontece porque os sais migram para a superfície enquanto a peça seca. A queima dela é baixa, no máximo mil graus. Você, quando está secando a pasta egípcia, você vê a inflorescência, esse sais sobe, você queima, e esse sais, que é o que? O bicarbonato de sódio, ou o carbonato de sódio, ele, um fundente poderoso, que vitrifica e deixa a superfície assim brilhante. Os egípcios extraíam o carbonato de sódio de um mineral natural abundante por lá, o nátron, que era coletado em lagos alcalinos secos, especialmente no lago Vadi El Natrum, que é um deserto ocidental do Egito, no noroeste do Cairo. Esse nátron, ele tem um papel muito importante na cultura egípcia, porque além dele fornecer esse fundente solúvel para a cerâmica, para fazer a pasta egípcia, que ele é um componente muito importante também na desidratação do corpo, ou seja, nos processos de mumificação. Então, você vê como esse nátron, ele tem um papel muito significativo em toda a cultura egípcia, tanto no tocante à pasta egípcia, para os materiais utilizados nos rituais, nos religiosos, quanto no próprio processo de mumificação. Uma curiosidade muito interessante, que faz todo sentido agora que a gente sabe, que é o carbonato de sódio, que faz essa questão da vitrificação, e junto, misturado com o vinagre, dá essa efervescência, e a efervescência, sim, pode ser aproveitada para a gente fazer efeitos bem legais e interessantes na superfície do cedo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.